Fala galera nesse vídeo vou estar dando para vocês três dicas muito importantes para você que está iniciando na pintura essa informações são as mais importantes porque sem ela você não consegue fazer uma boa pintura então veja até o final aproveite essas informações para você agilizar sua pintura um abraço e vamos para o vídeo Antes de dar a massa corrida é bom bater a massa coloque um pouco d'água e bate a massa com a mão ou com um batedor desse aí na máquina de furar ou na parafusadeira para que a massa fica mais leve para aplicar na parede e este cabem para ficar mais lisa Fala galera do youtube beleza vou estar aqui dando uma pequena demonstração para vocês como passar a massa corrida numa parede é simples mas porém existe alguns macetes a primeira coisa que você deve fazer isso aqui dá o selador 2 de mão a 3 de mão de selador selar a parede para que você possa estar em massa na sua parede e a massa está bastante segura né bastante grudada na parede assim mesmo né a primeira coisa que você deve fazer eu vou fazer assim de baixo para cima para explicar algum pequeno detalhe que muitos não conhecem né uma espátula na mão coloquei a desempenadeira coloca a sua mão debaixo da desempenadeira e puxa coloquei a massa na parede coloquei a massa na parede o que a gente faz estica a massa tá vamos estica a massa estica a massa estica bem para não criar melhor para depois não ficar sofrendo para lixar beleza essa é uma pequena demonstração agora vamos para o macete matamos a massa aqui então qual é o eu tenho que matar daqui para cima onde não levou a massa mas a massa ela vem até aqui é onde eu devo começar essa massa então muita gente pega a massa daqui e joga para aqui e converte em grande erro quando você faz isso você vai marcar a massa o que eu devo fazer para isso não acontecer você vai fazer isso aqui ó posso colocar a massa na parede e puxo ao contrário da tela ó puxando ao contrário a exemplo na beira é que a pele é muito deitada ó ao contrário a espátula vai tirando o excesso e colocando aqui você quer ó ó olha o macete aí ó certo gente ó puxando sempre ao contrário e eu vou fazer o acabamento em cima da massa que eu coloquei no primeiro sempre e nunca deixe de esticar sua massa para não criar melhor ó certo vou olhar dentro porque a massa tá muito interessante a massa para coloquei que eu puxo vamos dizer que eu quero夏 aqui jogando ela para cá e ó puxo tá aí a dica espero que eu ajudei vocês a massa corrida fica bastante leve depois de ter batido com água para até mesmo adiantar o trabalho é uma coisa simples mas eu acho que muita gente não conhece aí vem aquela pergunta é só dobrar lixa e está pronta para lixar mas existe uma regrazinha na pintura que é o seguinte eu preciso fazer esses grãos perfeito para eu conseguir uma boa lixação então o que acontece se eu dobrar aqui eu vou gastar esse grão e ele não vou poder usar então qual é o macete para eu não estar desgastando a parte da lixa e não entender como poder usar essa parte você vai pegar dobrar ela no meio dobra ela no dobra ela no meio e faz esse corte aqui ó corta até o meio dela beleza cortou não é cortar toda cortou você vai pegar ela e vai fazer esse grão vai pegar essa parte e vai dobrar para cima dessa vai dobrar para cima dessa dobra vai pegar essa parte aqui já joga para cima da parte do grão para poder ter a parte da lixa jogou aqui para cima está protegendo essa parte protegeu essa parte jogou para cima sempre a parte linda indo para cima da lixa e indo para cima da lixa então você não está desgastando essa lixa sem ter utilizado no teto na parede para fazer a lixa então eu jogo essa parte e vamos fazer de novo dobrei essa para aqui pega essa parte onde é os grãos da lixa joga para cima da parte lisa joga para cima eu vou depois poder utilizar essa parte vai dar show de bola segredo da lixa como seu vou lixar nunca da sinta você vai fazer buraquinho você quer pega esse dedo coloca assim e chapa a mão na lixa esse dedo vai fazer com que ela não fuja da sua mão e ao mesmo tempo vai criar a base totalmente na palma da mão para você não fazer buraco e sempre girando reciclo e essa mão aqui você vai estar verificando se está se lixando ou não, essa mão é o seu olho, essa é a mão que vai estar lixando, beleza? Está aí a dica aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí com a família e amigos, dá o seu like, que é muito importante para o vídeo, fico com Deus aí, espero que eu ajudei vocês aí, um abraço!